A todos os amigos, agora nesta pandemia que tomou conta do mundo, cada um de nós devemos fazer nossa parte. Vamos ter consciência, lavar as mãos, usar máscara, manter a distância social. Que este momento difícil passe rápido para estarmos todos juntos novamente em breve. Grande abraço a todos os meus amigos. Legenda Adriana Zanotto